Uma peteca que pode chegar a 400 km por hora. Média de 2 mil golpes por partida. Você sabe de que esporte eu tô falando? Hoje viemos descobrir se tem brasileiro assistindo badminton pela primeira vez. Não, eu já vi em televisão, mas não conheço os nomes das jogadas, né? Eu tinha visto só na televisão, só agora, nos Jogos Olímpicos mesmo, daqui do Rio. Eu queria ver uma coisa diferente. Na verdade, a gente tá tentando ver as modalidades diferentes, né? Que a gente não tá acostumado a ver. Eu baixei o guia e vou dar uma olhada. É uma petequinha malvada aqui. Andar 100 km por hora, quase. É por aí. Não tire os olhos da peteca, hein? Não tire. Foco na peteca. Eu gostei dos tênis ganhando. Em geral, é bem parecido com tênis. Não, são dois sets. Não é isso quem fizer o segundo set, né? É de 21 a partida. Eu achei tudo muito, muito divertido. Acabou que eu ganhei a raquete do jogador que veio jogar por Portugal. E eu recomendo. Pra quem não veio assistir ainda nenhum jogo, tá muito divertido. E a velocidade da bola, 370, chegamos a ver. O bom do esporte é isso, que não tem muita regra. Não tem falta. Vem ver as Olimpíadas. E o badminton. Alegria! Alegria! Mais uma! Agora vamos respirar para o coração, né?